Pelo seu empreendedorismo, responsabilidade social e liderança, o Sr. Erasmo Carlos Batistella recebe no dia de hoje a honraria máxima do Parlamento Gaúcho, a medalha do mérito Farroupilha. Neste momento convidamos o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdecio Oliveira, acompanhado do Sr. Deputado Elton Weber, proponente desta homenagem, a proceder à outorga da medalha do mérito Farroupilha ao Sr. Erasmo Carlos Batistella. Assembleia Legislativa, hoje, onde o proponente, o deputado Elton Weber, entrega a outorga da medalha de mérito Farroupilha ao empresário Erasmo Batistella. E o proponente é o Elton Weber, aqui da casa, aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo. E eu tenho a honra e o prazer de receber Marcos Alexandre Citolin, que é do Conselho da BS Bills. Marcos, podemos dizer que hoje essa medalha representa um reconhecimento pela trajetória desse empresário, empresário, desse líder, desse visionário, desse empresário que está à frente do seu tempo e que tem e nos entrega um legado e um conceito de sustentabilidade para o planeta, não é isso? Perfeito. É uma honra estar aqui, em primeiro lugar. Eu tenho estado ao lado do Erasmo desde o seu início, na sua atividade, na época em que ele iniciou a sua empresa em Paschul, da BS Bills, era o secretário de desenvolvimento econômico da cidade e percebi ao longo dos anos o quanto o Erasmo tem se superado, o quanto ele tem surpreendido com negócios disruptivos e sempre vocacionados para a área da sustentabilidade. Que é um dos legados que ele deixa, ele e a empresa, para a humanidade, não é isso? É verdade, porque não se trata apenas de um negócio, se trata de um negócio com perspectiva do futuro, com respeito à natureza e como alternativa aos combustíveis fósseis, que são poluentes e um dia esgotarão. Então, esse é verdadeiramente um grande negócio que está ligado à sustentabilidade do mundo. Servam as façanhas de Erasmo Batistelo, hoje aqui na Assembleia Legislativa de Modelo a Toda Terra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.